Não sei se pode passar, o tiozinho falou que não. Não pode ir pra lá, pra Casa Amarela? Pode ir pra Casa Amarela, mas você tem que sair na BR, a 150 metros, praga a faculdade, tu e os dias de leita, até o semáforo, direita de novo, e o PC tá em Casa Amarela. Ah, beleza. Não pode, pode ir assim. Não pode ir pra subir devagarzinho, pra não. Se você desligar a pôr, vocês não entendem, você entendeu? Ah, entendi. Ignorante. Ai, ai. 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 Nossa, eu estou cozinhando na jaquetinha. Por aqui eu nunca fui, mas acho que é fácil. Não, não, não. Era por lá Era entrando lá Era entrando lá na universidade É? Então, beleza